Recebi e gostei demais da oração do doador de sangue. Sou doador de sangue voluntário, porque as pessoas de saúde não estão podendo doar em meio dessa pandemia, mas é outro problema. Doei sangue, doei plaquetas, doei hemoderivados. A vida agradece. E doar sangue não é só um ato cidadão, é um ato cristão. Rezemos então. Senhor, bom Jesus, que para a salvação derramasses vosso precioso sangue, olhai para mim que, lembrando da vossa palavra, todas as vezes que fizesse isso ao menor de meus irmãos foi a mim que o fizesse, conforme Mateus 25, 40, desejo oferecer parte do meu sangue. E a vossa, Senhor, que faça essa oferta em reconhecimento e gratidão pelo dom do vosso sangue, que me concedesse sem merecimento algum de minha parte, que a dádiva de vida que agora faço resulte em saúde e felicidade para os irmãos e irmãs que dela vão se beneficiar, bem como em bênçãos para mim e aqueles que me são queridos. Amém. Possamos sempre doar sangue. Até mais.